Vamos agora a Altamira, por lá um incêndio foi registrado em um terreno de depósito de bebidas e gás perto da rodovia transamazônica. A Cristiane Prado ao vivo tem as informações. Cristiane, bom dia. Bom dia para você Márcio, bom dia a todos. Foi um incêndio de grandes proporções que causou danos materiais ao depósito de gás e bebidas e também muitos transtornos aos moradores da vizinhança por causa da fumaça intensa. Esse incêndio aconteceu ontem por volta das 10 horas da manhã no bairro Liberdade, que fica nas proximidades do perímetro urbano da rodovia transamazônica. Em pouco tempo, as chamas se espalharam pela área onde estavam armazenados materiais inflamáveis como forros, caixas de bebida, madeira e entulhos. E esse fogo se espalhou rapidamente pelo terreno que é cercado por um muro. No mesmo local, há um escritório de um depósito de botijões de gás que não chegou a ser atingido. O corpo de bombeiros teve muito trabalho para conter esse incêndio de ontem, mas as equipes conseguiram evitar que as chamas se alastrassem. O trabalho foi acompanhado de perto por funcionários do depósito, que chamaram os bombeiros e também por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que foram ao local para apurar essa ocorrência. A fumaça densa e escura se espalhou por toda a vizinhança e rapidamente tomou conta das casas ao redor do local do incêndio. Mas ninguém ficou ferido nesse incêndio de ontem. As causas ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas. Ok, Cristiane, obrigado pelas informações.